A gente vai ao vivo agora lá pro Batalhão do Corpo de Bombeiros, onde a Kelly Martins está ao vivo justamente pra trazer cuidados, né? E também falar sobre prevenção a acidentes como afogamentos, por exemplo. Kelly, é com você. Oi, Rúdi. Bom dia novamente pra você e pra todo mundo que nos acompanha. Realmente, né? Nós estamos em uma cidade que o calor é intenso, então quando chega nesta época do ano e também em feriados, as pessoas aproveitam para ir para os ranchos, né? Aproveitar os rios que cortam Três Lagoas. O Rio Sucuriú, o Rio Paraná, temos também o Rio Verde em Água Clara e muitas vezes ocorrências são registradas. Eu vou bater um papo sobre este assunto com o sargento Alain, que é aqui do Corpo de Bombeiros, que vai nos dar algumas dicas pra evitar qualquer tipo de acidente e também nos dar um panorama de como foi este final de semana aqui em Três Lagoas, que foi o final de semana de Natal. Muito bom dia, sargento. Obrigada pela entrevista e nos explique mais ou menos como é que foi este fim de semana e dá algumas dicas pra quem pretende ir para os rios aí durante a semana e também no Ano Novo. Muito bom dia a todos que nos acompanham. Foi um final de semana tranquilo, tem sido um final de ano, graças a Deus aí, bastante tranquilo, sem ocorrências aquáticas, no meio aquático aí, igual você mesmo disse, né? Somos circundados por muitos rios, lagos, represas, enfim. Mas está tranquilo por hora e que continue assim. As dicas que o Corpo de Bombeiros é a questão que, como estamos aí numa época festiva, final de ano, acontece muito a ingestão de bebidas alcoólicas, né? As pessoas às vezes extrapolam e adentram em rios, embarcações e não se atentam às regras de segurança, que é conhecer o local, às vezes a pessoa não tem, não sabe nadar e vai para lugares fundos. Então esse tipo de coisa tem que ser evitada. Se você está numa embarcação, está usando colete, é de suma importância e independente de saber nadar. Porque às vezes a pessoa fala, ah, mas eu sei nadar. Mas não é porque você também sabe nadar que você não precisa usar o colete. Pode acontecer uma intercorrência, você, um acidente. Lá no meio aquático, você pode cair desacordado na água e aí. Então, assim, é crucial, importante e lei, né, também. É obrigatório o uso nessas questões da embarcação. Certo. Ali o boneário municipal é um ponto de grande fluxo de pessoas, até por estar aberto neste período. Há marcações ali, delimitações no rio. É importante ficar atento quanto a isso. O boneário público municipal é um dos lugares que eu digo assim, que tem uma estrutura já toda montada. Lá disponibiliza de guarda-vidas, né, existem guarda-vidas. Então é excelente para a prática de banho. O boneário também, ele não tem muita profundidade, né, então tem área na área demarcada lá, né, pelas boias, que é onde você tem que concentrar, né, você tem que tomar banho naquela área ali que está delimitada. Então é um lugar super seguro, é um lugar, assim, que eu indicaria. E fora do boneário, você tem que tomar precaução, as medidas, porque a nossa orla no rio é grande. Então, você às vezes vai num rancho, mas não disponibiliza de guarda-vida. Então, assim, é praticamente você mesmo que tem que ter esse cuidado, né, se policiar, fiscalizar nessa questão. Certo, o senhor até disse sobre rancho. Muitas pessoas vão neste período. Qual que é a primeira atitude que a pessoa deve ter, já quando estiver num lugar distante, quando alguém for vítima de afogamento ali do lado? O que a pessoa deve fazer ao primeiro socorro? Ó, se a pessoa disponibilizar de uma boia e ver alguém, tipo, se afogando ali, né, adentra na embarcação e lança essa boia, uma corda para essa pessoa segurar algo, algo que flutue, né, se ela disponibilizar. Agora, você não pode é você tentar fazer esse resgate, né, ligar 193, é claro, né, ligar para a gente, para o Corpo de Bombeiros, e se possível fazer isso, tentar ajudar, mas não colocando em risco a sua segurança. Então, assim, liga para a gente, e se for possível, você disponibilizar de embarcação, boia, uma corda, você tenta fazer alguma coisa para ajudar a pessoa. Mas não você ir lá, às vezes você não tem conhecimento de salvamento aquático, você não sabe nem nadar. Se você for lá tentar esse resgate, certamente será mais uma vítima. Então, a questão é lançar algo para a pessoa que flutue, para que ela se agarre, né? Certo. Tem uma questão também que levanta bastante dúvida, sargento, em relação ali na região do Jupiá. Há algumas placas naquela região ali de bares e restaurantes dizendo que não pode nadar. Ali é um local para lazer, para pedalinhos. Pode ou não pode nadar ali? Olha, se já existe a sinalização, existem placas de advertência, alegando o uso proibido do banho, não pode. Mas, às vezes, as pessoas desrespeitam, né? Que é o caso também da nossa Lagoa Maior, por exemplo. Lá existem placas pelo local ali. Então, correto é respeitar. Se não pode, porque ali no Jupiá é uma questão, principalmente ali próximo dos restaurantes, é muito fluxo de embarcação ali, né? Então, é muito embarque, desembarque. Então, além da questão do risco de afogamento, porque é um lugar fundo ali, né? Existe a questão, assim, iminente de um acidente ali, de uma embarcação. Você está ali, não vê, é muito. Então, assim, não é um local apropriado para banho. Hoje, em Três Lagoas, né? Assim, é o Baneário Público Municipal. É um lugar que tem toda uma estrutura, né? Então, assim, e os ranchos, mas você tem que atentar, né? Porque nem sempre os ranchos, igual eu disse. Tem que procurar lugares seguros, em que disponibiliza guarda-vida. Conhecer a região é importante. Às vezes, você não conhece, vai adentrando no rio. Então, isso é importante, você estar lá no rancho, conversar com o proprietário. Ah, como que é que ir? Então, você tem que ter esse cuidado. Você tem que se autofiscalizar quando você está fora de um ambiente em que ele não disponibiliza de uma estrutura. Certo. Para reforçar, então, qual que é o contato do Corpo de Bombeiros? Então, para reforçar, o Corpo de Bombeiros trabalha 24 horas diuturnamente, todos os dias do ano, Natal, Ano Novo, nosso telefone é 193. Certo. Sargento, eu agradeço pela entrevista, agradeço pelas informações. Então, está aí as dicas do Corpo de Bombeiros para este período de intenso calor que as pessoas procuram à beira do rio para se refrescar um pouquinho. Eu volto com você, Rude.